Conhecido pela sua eficiência no quesito termoacústico, hoje nós vamos falar sobre os vidros duplos. E quem vai explicar um pouquinho mais para você é o nosso especialista Aldo. Acompanhe aí! Então, esse é um vidro duplo, né? A gente faz o vidro duplo juntando dois tipos, seja o comum laminado ou também pode ser dois tipos de vidro laminado, né? Com várias espessuras. Mais a câmera de perfil, que vai aqui por dentro, com várias espessuras que a gente usa. E mais a sílica, que é posto dentro, para evitar a umidade. Então, o vidro duplo, ele serve para isso, para evitar o ruído, né? E também a umidade. Interessante, não é? Quer saber mais sobre a Vaico do Brasil e os nossos produtos? Acesse o nosso site e acompanhe as nossas redes sociais.